Música Secretário-Geral da Nações Unidas, se participa da celebração do referéndum Timor-Leste, Nian, Badala, Ruanulo, Resson, Lima e Atinangé. A foi no encontro semanal com o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, com relação na Guzmão, informa a Nações Unidas, confirma a ONU, presença do secretário-geral António Guterres e a celebração do referéndum Timor-Leste, Nian, Badala, Ruanulo, Resson, Lima e Atinangé. O objetivo que a celebração refere a que foi no Henrique Svali, sacrifício em uma rotunia para a luta da libertação nacional. Também é o senador Guzmão, o russo em uma rotunia para o serviço e a responsabilidade não é que ele servirá nem o dia. Informação, por si, eu é, a secretária-geral anou, sem mãe e irmã, 30 de agosto. E tal, 25 anos, 25 anos de referéndum. Referéndum, não me diria referéndum, mas referéndum, ato político importante, até deve-se. Não é, não é? Antes e depois do referéndum, não é? referendo nem a Macá e de Berlão e de Nepovo, Sosa Independência, Rorra Roteiros também nem a Unimac que se não é serviço a serviço rolar, serviço transparência, serviço rodia, também e agora retancar e caro nesse ministro, nesse deputado nessa instituição de Sérgio nem a Osa sim o Osa sim o dever botido fosse aí de Macita Bele a ter resolvado o raio não é, não é, dia o povo tomou que nem mora se foi governo a Tutan Loro Antónulo Fulangosto, não é? a Nessa Loro Nebetimaru, Antónac celebra a Sirene Vitoria, também a Loro Antónulo Fulangosto tinha reunido a Tosia se não recensia de Maruã Ambré que o desce de destino ou de saindo do povo independente Mateus Romário Adéu Xeménes Xemén Ambré Ambré